Senhora Presidente, acredito eu, participando aqui de várias reuniões, tem momento que qualquer um vereador se altera aqui. Às vezes acontece, um fala uma palavra mais alterada, outro fala naquele momento sem pensar, acontecem essas coisas. Eu acredito que os vereadores mais experientes já tenham visto várias dessas coisas aqui nessa casa, nesse tempo que eles estão aqui. Então peço aos novos companheiros que reflitam mais um pouco, vamos ver, a vereadora Leda talvez não é diferente. Ela também se alterou, como eu já cheguei aqui nessa tribuna durante esse período, um ano e seis meses, se eu não me engano, um ano e cinco meses, que nós estamos aqui trabalhando, que tem momento que nós se altera pouco. Isso é normal do ser humano, porque às vezes quando está quente, quando as coisas estão no embate, isso aqui é normal, aí um se altera, fala coisas que não deviam. Então eu estou antecipando o meu voto, que volto para arquivar esse requerimento. Só é esse, senhora Presidente, muito obrigado. Gente, está sendo óbvio, ninguém está aqui com um projeto para caçar a vereadora Leda, não. Isso é para formar uma comissão de inquérito, pode ser para qualquer um, futuramente. Não é só para a vereadora Leda, qualquer um. Está falando no meu nome, vereador. Não é para qualquer um, não. A questão aí é uma comissão de inquérito contra mim, contra a vereadora Leda. Sim, mas não é dizendo que a nossa excelência vai ser caçada. Não, peraí, agora eu vou fazer essa comissão para quê? Mas para me amedrontar? Não é, não é, não é, não. Porque a vereadora Leda, como ela diz, eu conheço de sete mandatos. Então, o que ela disse aqui, saindo aí dessa, Davi não deve estar, saindo dizendo, isso aqui é um mojo, eu estou com vontade de vomitar. Porque isso, ninguém pode dizer isso com a Câmara, dizer com a Câmara Municipal do Leda, que a Câmara é um mojo e eu vou embora, que eu estou com vontade de vomitar. Então, é por essas coisas que acontecem esse tipo de coisa. Eu conheço a vereadora há muito tempo, sei que o jeito dela é assim, ela é explosiva, tudo. Agora, não está sendo feito um projeto para caçar a vereadora, não é isso. Vocês querem impunir, agora façam, porque é um direito que a Câmara tem. Eu vou também entrar na justiça, já comecei com o meu advogado, se for aprovado, porque eu vou entrar com mandato de segurança pública contra essa casa, por amor de poder. Não vai me amedrontar. Já foi um tempo em que as mulheres eram amedrontadas e tinham medo de serem parlamentares. Isso é normal, onde as mulheres do Brasil têm a palavra e querem impor a democracia, acontece isso. Se eu me unisse, eu seria lenda maravilhosa, mas como eu discordo, aí eu sou uma lenda diferente, vamos tirar da Câmara, fechar a louquinha dela. Não vamos fechar, porque eu quero estar bem viva para continuar fazendo isso, lutando pelo povo da minha cidade.